Tubarões atacam no Guaíuba Guarujá. Tubarões de uma espécie extremamente agressiva vêm atacando cruelmente os moradores e frequentadores do Jardim Guaíuba, causando pânico entre as pessoas. A espécie é reconhecida por causar irreversível desequilíbrio ecológico, humano, econômico, histórico e cultural por onde passam. Trata-se dos Sanson especulatos e imobiliários. Os moradores do Guaíuba, desesperados, pedem socorro às autoridades, mas ao invés de receber ajuda, tem-se a impressão que a prefeitura está lançando iscas ao mar para atrair mais tubarões, expondo a população residente aos estragos causados pela chegada da espécie. Para quem não entendeu, a especulação imobiliária já chegou ao bairro. Os moradores representados pela Sociedade Amigos do Guaíuba tentam desesperadamente reverter a situação, pois é sabido que outros grandes lotes foram adquiridos pela mesma incorporadora, com a intenção de construção de prédios de até 16 andares. Estão vendo se o boi passa para passar a boiada. A SAG já acionou várias secretarias da prefeitura, o Ministério Público, o CONDEFAT, a OAB, já fez abaixo-assinado, Carreata, conta com o apoio de importantes associações como a Água Viva e associações de outros bairros, como Pernambuco e Jardim Virgínia, mas ainda não conseguiu o embargo dessa obra já iniciada. A prefeitura alterou sim, ilegalmente, o plano diretor, revogando o artigo que determina que prevalece a regra do loteamento vigente no bairro.